Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jairus Matias, sou empreendedor digital, trabalho com marketing de afiliado pela Hotmart 2 Monetize. E galera, nesse vídeo eu vou dar pra vocês 5 dicas de como trabalhar com o YouTube, galera. Se você não trabalha com o YouTube ainda, pô, para e começa logo o YouTube. E eu vou dar 5 motivos importantíssimos pra você. Galera, o primeiro motivo pra você usar o YouTube é poder ser gratuito, tá? Hoje o YouTube junto com o Google é as duas principais plataformas de pesquisa hoje na internet. Então, cara, se você tá perdendo tempo e não tá tendo um canal no YouTube, seja aparecendo ou não, sendo fazendo vídeo review ou sendo autoridade, como, por exemplo, eu que tô falando com vocês aqui, cara, comece o seu projeto com o YouTube, ele é bastante importante, tem engajamento, você vai construir lista e o alcance dele é gigantesco, galera. Não é à toa que grandes influências aí tem milhares e milhares de seguidores, milhões de seguidores aí. Então, galera, você precisa usar o YouTube, tá? O YouTube é fundamental no seu projeto. Então, não esqueça de usar o YouTube. Galera, o segundo motivo pra você usar o YouTube é autoridade, tá? O YouTube, ele gera uma autoridade tão grande no seu público que você nem imagina. Então, assim, não importa se você usa... Ah, eu vendo bastante com anúncios, a minha cópia é boa no meu anúncio, eu uso imagens melhores. Cara, o YouTube é melhor por causa disso. Não tem plataforma melhor hoje pra você usar como YouTube por causa da autoridade. Por exemplo, você tá me vendo aqui, então, você tá me vendo, você tá vendo o dia de eu falar, de conversar com você. Eu não tô conversando também, tem que prestar bastante atenção nisso, você que tá conversando no canal no YouTube, não conversar com muitas pessoas. Por exemplo, eu sei que aqui, esse vídeo tá atingindo milhares de milhões de pessoas, talvez, mas eu tô conversando com uma pessoa só. Então, assim, quando você fizer um canal no YouTube, tenta conversar como se fosse uma pessoa só. Então, eu tô olhando aqui na câmera aqui, mas eu tô falando só com você. Então, você presta bastante atenção nisso, tá? O YouTube, ele gera essa autoridade, essa conversa com a pessoa. Normalmente, a pessoa, o seu cliente, seu avatar, ele tá no fone de ouvido, ele tá no ônibus, ele tá no trem, ele tá no quarto dele. Então, assim, ele gera uma autoridade, como uma conversa, ele vira seu amigo. Então, assim, não tem plataforma hoje, não importa, a rede social, que seja melhor do que o YouTube pra gerar autoridade pro seu público, tá? Então, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é a facilidade do YouTube, tá? Hoje, o YouTube, ele tem uma facilidade muito, muito grande de você criar um canal. É assim, você não precisa, como eu falei, ele é gratuito, não precisa ter nada, não precisa pagar nada, nenhuma taxa, nem nada. E, pelo contrário, ainda ele até paga, dependendo do seu canal, depois que estiver muito grande, ele paga até um ads pra você, ou seja, ele coloca anúncios no seu vídeo, então, você vai ganhar dinheiro até, você não paga nada, ele te paga pra ter o seu vídeo lá. Então, a ideia do YouTube é manter as pessoas dentro dele. Então, se ele reconhecer que o seu canal ele é uma autoridade que realmente as pessoas gostam, ele vai divulgar mais e aí ele pode até te pagar pra isso. Então, o terceiro motivo pra você usar o YouTube é exatamente isso. Chega uma hora que o YouTube até te paga pra você estar dentro dele sem pagar nada. Então, assim, ele é melhor você, então, assim, você vai ganhar de dois jeitos, você vai ganhar tanto pelo seu vídeo quanto também pelo próprio YouTube que ele vai te pagar, dependendo do seu canal, se ele for muito grande, ele vai colocar anúncios no seu canal e você vai ganhar dinheiro pelo ads dele. Então, assim, não tem plataforma melhor do que essa. Galera, o quarto motivo pra você ter um canal no YouTube e aí vai uma dica extra que aconteceu comigo até eu chegar no meu canal que você tá me vendo aqui. Eu já tive três canais no YouTube, na verdade, eu tenho ainda no meio desse vídeo que eu não apareço, tá? Porque, assim, tem gente que tem muita vergonha com câmera, eu mesmo falo pra você que eu tenho. Mas, assim, na hora de fazer um vídeo, na hora que você tá focado, na hora que você tá com uma meta, você vai pra cima. Então, assim, o YouTube, hoje eu comecei com com vídeos revistas. O que é vídeo revistas? Vídeo review é um vídeo que você faz no slide, seja em PDF, seja... Então, você faz uma montagem mesmo no editor de vídeo, não importa, seja com mini vídeos ou com foto, você coloca a sua voz em cima. Eu comecei assim, eu preparei um vídeo de dois, três minutos, fiz o canal do nicho escolhido, coloquei, coloquei minha voz em cima, ou seja, eu não tinha vergonha nenhuma de colocar minha voz, né? E aí, eu gravei, coloquei em cima do vídeo, coloquei na descrição o link do meu produto de afiliado e fiz vendas por ele. Então, assim, foi assim que eu comecei a ter contato com o YouTube. Então, assim, eu não tô falando pra você sair agora ligando a câmera e já achar que vai fazer um vídeo e tudo mais, que pode até passar raiva, pode achar que não vai servir, porque realmente os primeiros vídeos ficam mal... E você já sabe que você perde bastante a vontade, assim, fica meio com vergonha, fica na dúvida se vai dar certo ou não. Então, começa literalmente pelo início, igual o meu. Faz um vídeo de slide, coloca a sua voz, vídeo review, dá bastante certo. Se você não quer fazer isso, grava algum amigo seu, algum alguém que saiba lidar com a câmera e pode divulgar o vídeo pra você e não tem problema nenhum. Você tá aqui com essa caneta, você vende ela e se tiver produto de caneta o link, você vai vender ela, a pessoa fala pra você e não tem problema nenhum. Então, assim, o YouTube te dá essa possibilidade de você vender sem aparecer. Então, aproveita essa dica. Bom, galera, esse foi mais um vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva, compartilhe de coração. É muito importante pra mim que o YouTube reconheça que esse vídeo tá gerando bastante conteúdo pra vocês e pra chegar no máximo de pessoas, tá? Comenta aqui embaixo se você gostou e as suas maiores dúvidas eu vou esclarecer pra vocês depois, tá? Então, galera, muito obrigado. E não esquece de me seguir também no meu Instagram oficial, javasmatiaspro, tá aqui embaixo também. E no link da descrição vai estar o meu mini curso gratuito pra vocês se quiser conhecer meu trabalho e, claro, o meu treinamento que eu indico pra vocês. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.